E aí pai, mais um dos vídeos pessoal diferentões aqui no canal, sem a minha ilustre pessoa apresentando, mas tudo bem. Então hoje vamos mostrar como fazer a farofa doce, é isso mesmo pai? É isso aí. É uma farofa adocicada, na verdade, né? Ela é boa para servir, maridoado, tipo assim, acompanhando um tender, sabe o tender que a gente faz ao forno? Sei. Ah, esse é gostoso. É, o mel e tal. Um peru assado, um frango à milanesa também, um creme de milho. Tem várias opções, sabe? Claro, acaba até usando mais esses pratos aí, mais festivos. É, verdade. Mas não necessariamente, tá? Bom, então o que nós vamos usar? Então, vários ingredientes, mas um pouquinho de caro, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Tá? Vocês vão estranhar um pouquinho, mas é isso daí. Um fundinho de óleo, né? Manteiga, bacon, o ovo batidinho, né? Não o ovo cozido, cebola picadinha, cheiro verde, cenoura ralada, maçã raladinha, uva passa e a farinha de mandioca grossa. Tá? Crua e grossa, de preferência. Tá bom? E um pouquinho de sal. Então, eu já tô aqui aquecendo o óleo, né? Olha só, vamos colocar aqui o... Será que vai fazer? Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se vai perder. Ah, não. Tranquilo. Pô, tem uma cheira aqui que eu achei que tinha passadinha. Mas não, vamos dar uma leve refogada na cebola. Vocês viram o novo equipamento, né, pessoal? Que chique, que chique. Ah, é. Isso aqui é pra vocês, pro canal. Algumas coisinhas assim, mais simples, né? Pro canal. Fala a verdade. Agora vamos deixar isso aqui dar uma refogada, uma fritadinha. Por alguns minutinhos, a gente já continua. Deu aquela refogadinha, fritadinha. Agora acrescentando aqui o ovo batido. Nessa hora que acrescenta o ovo, a gente já coloca o sal. Vou colocar um tanto... é a gosto o sal, né? Eu coloquei como se fosse uma colher de sopa rara. Aí dá aquela... que se dá uma mexidinha. Rápido. Aí. O fogo está alto. Agora vamos colocar. Vem, pai. O fogo está alto? Tá alto. Tá alto porque eu estou refogando, né? Aqui. Aí, ó. Aqui não tem o fogo alto. Agora tem o leque. Olha só. Mas tá alto no máximo. No máximo. Ó, está aqui, ó. Cenoura, uma leve refogada. Aqui já fez... Aí já vai tomando de jeitinho, né? A maçã. Que cheiro gostoso. Nossa, calma. Isso aqui fica um negócio, viu? Fazia muito no céu isso aqui, viu? É. Verdade. Ele fica um pouco macentinho. É assim mesmo, tá? Dá uma leve refogada. Uhum. A maçã. Agora vamos acrescentar quase toda a pasta. Quase toda? Quase toda. Depois a gente joga aqui em cima. Só se você vê aqui, ó. Dá um toque especial, ó. Não, aqui é. Fica bom mesmo. E agora, você for o gosto. Aqui, tá vendo como é rápido? É praticamente como é rápido. É, só a primeira que eu tô de jeito. É, só o murejo eu deixei dar uma enfogada. A parede de mandioca. Já tá criando forma, já. Já dá uma... Deixa eu mexer um pouquinho muito leve, né? Pra não voar na maridoarda. Por favor. Vê como fica bonito? Hoje você vai me deixar experimentar? Porque agora eu tô com vontade. Não, eu tô provando o que eu fizer. Ah, que bom, tá vendo? Não parecia no começo, mas no final apareça, olha só. É que eu tô sem as coisas hoje aqui, tá? Por enquanto aqui é só a parola. Não vai ter carne, essas coisas. Ah, mas na cultura mesmo, eu gosto. Tem que se virar. Bom, ó, tá vendo? Mexeu bem assim. Agora eu vou acrescentar a manteiga, né? Ah, sim. Nossa, e depois? É, depois. Manteiga, aí a manteiga, aqui já pode dar uma baixadinha na temperatura, né? Pessoal, eu fico perguntando pra você depois, porque é verdade, tá? Eu não fico acompanhando todas as inscritas do meu papai. Tá, tá vendo? Então eu acho que o que vocês pensam aí também, acaba sendo a minha dúvida aqui também. Tá vendo? Aí ela vai incorporando, vai derretendo, um pouquinho mais devagar. Tá vendo? Lebre. Pra ficar molhadinha, né? Lebre mexida. Tá vendo? Tá molhadinha. Uhum. Tá? Olha, de perto, que delícia. É, isso é que tá bom. Depois você tem uma provadinha no salzinho, tá bom? Vamos deletar. Olha aqui, ó. Mexeu bem assim, agora eu tô... Desliguei. O fogo. O fogo. Desliguei aqui, ó. Tá faltando o verdinho aí. Aqui, ó. Não, não, tá, mas acabou. Olha só. Mexeu bem, já tô com o fogo desligado. Eu só tô incorporando aqui, ó. A manteiga. Então coloca a uva passa e desliga, mexe. A uva passa não, perdão. Coloca a manteiga, mexe e depois desliga. É. Depois que ela já praticamente toda derretida, você pode desligar e só dá mais um incorporado. Uhum. Tá vendo? Muito bem. Incorporou bem tudo. Agora vamos colocar o cheiro verde. Aí, o verde que a gente precisa. Não, o verde ele dá todo o tchan, ó. Um pouquinho de passa aqui. Uhum. A passa tem que ir. E aí, o verde ele dá todo o tchan. Que delícia, hein? Nossa, ficou bonita, né? Olha só. Legal? A câmera dá pra ver. E é bem saborosa, viu? E como eu falei, dependendo aí do prato principal, fica muito bom. Eu garanto pra vocês que fica muito bom. Há muitos anos a gente faz isso aqui. A gente fazia no hotel, mas na família a gente faz há muitos anos. Tá aí. Ah, é bom. Tá pronto, Validete. Eba. Tá rápido mesmo, não é? Muito. Tá aí. Demorou, pessoal. Agora eu vou experimentar. Bora lá. Bom, pessoal, apareci no final, mas eu fico satisfeita que eu vou experimentar, tá? Então, só preciso. É, tá? Dá uma provadinha pra você também. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Já conheço o seu gosto um pouquinho. Ah, um pouquinho. Pensa assim. Com fome, pessoal, aqui é meio dia agora. Eu imagino a minha fome. É mesmo? Vamos ver. Hum. E é molhadinha mesmo. Tá bom. Na descrição do vídeo vai ter a proporção lá, tá? Dessa quantidade aí. Uma quantidade boa. Muito bom. E o sol tá bom. Você perguntou, tá maravilhoso. Então, pessoal, vocês viram como é rápido, prático. A gente tentou, na verdade, só cortou um pouco o vídeo. Por conta da cebola, a gente deixa um pouquinho no fogo. Mas assim... Mais de bico, né, na verdade? É, na verdade, 5 a 6 minutos vocês conseguem deixar seu farofo maravilhoso com um acompanhamento que é sensacional. Então, pessoal, se você gostou do tema e principalmente do vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal, pois o YouTube vai jogar mais conteúdo pra vocês e aprender com certeza várias receitinhas na casa de cada um de vocês. Então, ficamos por aqui. Um beijão e até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.